Fala meus manos, bem vindos a mais um vídeo só no canal, estamos aqui em um ambiente um pouco diferente né, futezão, brabo aí ó, Carrilho vem cá, e aí, quantos gols hoje? Pô cara, se depender de mim aí, eu vou roubar a bola, vou pra casa, escrito de carioca já tá em cão É isso aí pessoal, tô aqui também, Bruninho, eu e o Cicu, vamos escolher a gente pra escolher né É a vida né, o Bernardo, o Otoguro, é isso aí ó, bora, vamos escolher O Otoguro, venha para o meu time, bora, pra cima Pega o Stein né, faixa, monstro Ô Bernardo, tu vai jogar no gol? Vou jogar no gol, então É, mas aí vê, né Não, ele tá com um bom brunjado Ah, pelo amor de Deus, Walter Desonado, cara Desonado 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 Obrigado Desonado 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 Qual a expectativa? É isso Bora, bora Quantos gols hoje? Ah Esquece, né Aqui é a zaga Aqui é a zaga Aqui faz o... Passa nada É, aqui não deixa chegar Não deixa fazer gol É isso aí Passa a bola, o cara não faz Rolou futebol Leva Leva Oh, 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 oh Boa 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 Dois toques na saída, cara Acabou? Boa 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 — Abre aqui, ó. — Aparece alguém lá, porra. — Acha que é o Dudu. — Boa! — Saia, atrás. — Vem, vem, vem. — Mais um, mais um, sai. — Sai, sai. O que é isso? O que é isso? Pode subir! Calma! Mais três! E aí? E aí? De boa? Certo! Já deu 10 aí! Vai! Gol! Gol! Esquerda! Esquerda! Vai! Boa! Começa! Boa! Boa! Boa bola! Meio de novo! Volta lá! Boa! 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 3x2 4x2 Encaçadinho Encaçadinho Futebolzinho Começou a bater a tristeza 2x3 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 5x3 5x3 Machucou? É Eu já tenho uma lesão na esquerda Quando eu tirei a bola ali Ela veio na esquerda E aí eu prefiro dar uma parada Porque se não, sabe como é que é né 47 anos aí a coisa começa a pegar né Eu tenho que ser mais cauteloso né Opa! Pô! 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 Vai! Ótimo! Valeu, valeu! Júnior! Esse é o meu guri Tá assanhado hoje Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, virou Vem, vem Vem, virou Vem, vem 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 De letra, hein Vocês viram? Olha ele! Olha ele! Ficarou! Vem! Boa! Fazia um caco! Ele não queria, mano Tem que correr um pouco Tem que correr um pouco Tem que correr um pouco Caraca! Tem que correr um pouco 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 Sai, sai, sai Volte, você consegue? Esquerda Esquerda Ladrão Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha, fecha Viva! Tira! Tem ele! Sem goleiro Sem goleiro Sem goleiro Sem goleiro Boa! Estou, 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 Juro Volta, volta, volta Volta, volta Volta, time, volta, caralho Sem goleiro Não, não, não Só fazer aí, então Golaço Ai, ai, ai Ai, ai Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se ele passa aqui pro cara aqui, cara É só na cara do gol Fica, é 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 Não dá pra dar espaço, né? Ae, caralho, pivôzão! Bom, rapaziada, quanto? 10x8 Dessa vez eu acho que só 3, 2 gols, 3 O Gil jogou bem, o Gil também, pivôzão O que tu achou, mano? Joguei pra caralho, mano Foi essencial, cara 30 minutos no banco, 30... Eu ia trocar contigo, cara, mas... Não, você é maluco Você é maluco, você não troveu comigo, cara Aí você ia virar um protesto, cara Sofrendo no frio Foi bom, foi bom O meu carro já não tava cantando não Eu percebi, cara Os caralho correndo nas costas Caralho, fudão Quem que foi o homem do jogo hoje? Cara, acho que o Junior ali Cadê? Tá ali? O que foi o cara do jogo, foi o Junior ou o Bernardo? Não, o Bernardo jogou pra caralho ali, cara É, agarrou muito, cara A quantidade de chute que eu tirei do Bruno foi absurdo, porra O Bruno tá ligado Fez um pênalti, mas eu sou parceiro Não, não, não Tá filmado, não foi nada, mano Tô caindo sozinho Tô caindo sozinho, mano Não, mas é que ele deixou o pé, né? Na câmera ele não aparece Aí eu corri aqui e tu correu aqui Seu problema, mano Vai ter gostado do vídeozão Tamo junto, vamos pra cima Que é isso, né? Tu gravou? Uma palavrinha, Tui Uma palavrinha Baixinho, perna curta, ambidestra Pô, perderam o gol meu aí, mano Perderam o meu golaço, velho Perderam o gol ali, né? Assistência pegou, mas perderam o gol Perdeu o gol, mano Deu o chapéuzinho e deu de bike, por cima do goleiro Sabe o que a gente carregou? No meio de campo Deu três canetas, um chapéuzinho Deu no meio de campo de bike, igual um ação Lá no mundo, só que não filmou Não gravou, não gravou Não gravou infelizmente Então é isso, pessoal Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho Bora pra cima, um legal natural Tamo junto